E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Green Soul, galera, o vídeo de hoje, uma atualização top, tô correndo aqui, tô trancado aqui numa sala aqui, né, pra poder gravar isso pra vocês, tá, tô tirando uma hora de almoço aqui, então galera, olha isso aí, saiu uma atualização, vamos tá vendo aqui que veio de bom essa atualização aqui, tá galera, se o áudio ficar meio zoado, vocês estão ligados por causa do eco, beleza, olha isso aqui, olha, vamos colocar aqui pra vocês lerem aqui, ó, novidades, o jogo é totalmente traduzido para português, caraca, era o sonho, era isso daí, traduzido para português, show de bola, cara, muito top mesmo, tá de parabéns, o Kefi tá mandando bem aí, já pegou o Green Soul, já jogou o português, vamos lá, adicionado uma nova fonte de saque especial, esconderijo noturno que aparecerá só à noite, rapaz, tem aquela morte lá que aparece à noite, é, adicionado uma nova planta, mandrágora, mandrágora, negócio assim, que possui propriedades místicas, para sua convivência, as notificações puxo foram adicionadas, então você vai receber notificações aí no jogo, vai ser da hora, adicionado o som do sino, informando aos exilados sobre o início e o fim da noite, cara, muito top, cara, muito top mesmo, isso não é tudo, o resto está na nossa página do Facebook, então galera, clica aí na página do Facebook, atualiza o jogo de vocês, cara, tá demais, tá demais, e breve, bem provável que amanhã de manhã, ou hoje de noite mesmo, eu vou estar trazendo mais informações para vocês, tá galera, espero que vocês tenham gostado, e corre lá, e atualiza o jogo de vocês, e vamos que vamos, tamo junto, abração, fui! Tchau, tchau!